Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo hoje eu estou aqui na avenida Nossa Senhora de Fátima e Santos vou fazer um caminhada aqui por alguns bairros próximos aqui vou mostrar imagens atuais e imagens antigas vamos ver a diferença o que mudou desde 1966 até 2023 eu já mostrei essa região aqui principalmente esse imóvel antigo essa imagem que você está vendo agora de 1966 você observa ali aquele prédio amarelo bem antigo nessa época ele já estava construído você vê a avenida Nossa Senhora de Fátima sem ser asfaltada ponto de alagamento você vê também os trilhos do bonde e alguns imóveis não tinha muitos imóveis nessa época essa outra imagem também de 1966 observa aí a lagoa ponto de alagamento bem grande os veículos o transporte público da época outros ônibus bem antigos carros antigos da época né e já tinha um pouco de mais de imóveis parece essa época aí essa imagem é de 1967 eles já estavam realizando aí obras pavimentação melhorias na avenida e agora vamos ver o que que mudou né de lá pra cá de 1966 a 2023 várias moradias comércios banco ali da caixa econômica avenida e pavimentada totalmente diferente né daquela época o bom prato ali ó restaurante aí do governo popular com refeições aí um real café da manhã transporte público a venda aí uma das avenidas de santos aí que é bem movimentada né que liga aí os bairros da zona noroeste e a são vicente aí você vê um supermercado a avenida Nossa Senhora de Fátima tem vários supermercados esse barro esse bairro aí da esquerda é o bairro da caneleira e o bairro da direita é o bairro da santa maria a zona noroeste de santos é formada por 16 bairros tem todo tipo de comércio aqui na avenida venda vários é postos de gasolina lotérica tudo que a pessoa precisa tem que perto supermercados supermercados aqui é o final da avenida francisco ferreira canto com a avenida Nossa Senhora de Fátima essa avenida que liga a avenida são joge e a pessoa pode ir para o morro da nova cinta também por essa avenida aqui e aqui a avenida joven de melho que liga os bairros aí no rádio clube jardim castelo areia branca eu vou entrar nessa vida vou descer até lá embaixo vou mostrar para vocês aqui que a avenida começa a venda juvenil de melho santos tem vários jardins né vários jardins espalhado pela cidade que começa a avenida juvenil de melo ela divide aí vários bairros da zona noroeste de santos areia branca jardim castelo santa maria esse bairro ali é o bairro da areia branca você observa aí que não tem prédios apenas casas alguns sobradinhos de dois ou três andares no máximo liga aí os bairros da zona noroeste vários bairros aí da zona noroeste de santos aqui ainda é o bairro da santa maria santos na zona noroeste e vamos sair até lá embaixo tem um canal aqui e essa região para a larga bastante também quando chove muito forte essa região a larga bastante felizmente tem restaurante tem dentista enfim tem vários estabelecimentos comerciais aqui dentista é um região que alaga bastante felizmente quando chove forte segundo a prefeitura de santos a zona noroeste de santos tem 120 mil moradores é muita gente né praticamente uma cidade uma cidade pequena né bem aqui de frente você está vendo aqui várias árvores aqui é o jardim botânico de santos o outro né como era conhecido antes uma região aí bem grande de muita muita sombra muitas árvores qualquer dia vou fazer um vídeo aí também aqui dentro nunca entrei aqui dentro na verdade mas vou fazer um vídeo ainda aqui hoje não vai dar para entrar eu tô resolvido vou resolver um problema um problema aqui perto próximo não vou ter tempo para entrar aqui mas ainda vou fazer um vídeo é uma região bem grande aqui tem ali próximo bem aqui na verdade ali a UPA da zona noroeste de santos bem aqui do lado tem o quinto DP uma delegacia eu vou chegar até aqui na frente vou dar um giro aqui esse bairro aqui que fica a UPA e a delegacia é o jardim castelo e esse e do lado aqui do horto fica do lado esquerdo aqui do horto fica o bairro do bom retiro aqui que o horto divide né o bairro do bom retiro e o bairro da santa maria eu não ia entrar nessa rua aqui mas deu tempo eu vou entrar aqui vou andar até ali na frente vou mostrar para vocês o tamanho e a dimensão né dessa área aqui do horto que é bem grande aqui é o bairro da santa maria do outro lado é o bom retiro olha só como é grande o jardim botânico de santos muito verde tem noventa mil metros quadrados é muito bonito né muitas árvores é um lugar realmente é muito bonito mesmo qualquer dia vem fazer um vídeo aqui e vou mostrar por dentro também eu não conheço eu nunca entrei aqui apesar de morar muitos anos aqui nunca entrei nesse horto olha olha só a dimensão no muro até lá embaixo olha como é grande muito grande muito gigante impressionante né e eu vou encerrando pessoal o vídeo aqui se você gostou aí deixa o joinha deixa o seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo pessoal até mais tchau e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma